A Mantiqueira de Minas é reconhecida pela produção de cafés especiais e agora teve sua denominação de origem reconhecida. Essa é uma região que é mundialmente conhecida pela produção de cafés especiais e agora tem uma denominação de origem, Mantiqueira de Minas. Isso para produtos café verde em grão e café industrializado torrado em grão ou moído. A denominação foi publicada na revista da propriedade industrial. Ela reconhece a região não só como uma produtora de cafés especiais no produto em si, mas como também o saber fazer humano diferenciado da região.